É galera, o Vasco da Gama vive um impasse para contratar o jogador Brian Rodrigues. O jogador está atuando no futebol mexicano e o problema do Vasco está relacionado ao financeiro. Isso porque de acordo com o portal vascaínos.net, o David, atacante do Vasco, tem a ver com o impasse que o Vasco está vivendo para contratar o Brian Rodrigues. Acontece que galera, o Vasco teria que pagar 3 milhões e meio de dólares para poder contar com o Brian Rodrigues. Esse valor por si só é alto, mas o Vasco estaria disposto a realizar essa compra. Porém galera, o problema é que o David também tem que ser comprado pelo Vasco por esse valor, que na verdade é 3 milhões de euros. A cotação é um pouco diferente, mas os valores também são altos do mesmo jeito. Se a gente fosse transferir, se a gente fosse converter 3 milhões de euros aqui para o real, seria 21 milhões de reais basicamente. O que acontece? O Vasco contratou o David no início desse ano junto ao Internacional por empréstimo. E o contrato do Vasco com o Internacional previa que, se o David atuasse em 60% dos jogos em 2024, obrigatoriamente o Vasco teria que comprá-lo. Isso se chama cláusula de compra obrigatória. Então, como o David está muito perto de bater essa meta pelo Vasco, o Vasco vai ter que desembolsar 3 milhões e meio de euros na contratação em definitivo do David. Dinheiro esse que poderia ser utilizado para poder contratar o Brian Rodrigues. O Vasco não está vivendo um dos seus melhores momentos financeiros e tem que gerir muito bem a sua situação para acabar não vivendo uma nova crise financeira lá em São Januário. Então, agora o Vasco vai ter que focar seus esforços para contratar o David em definitivo, já que isso já estava previsto no contrato desde o início do ano. E vai ter que, provavelmente, deixar a situação do Brian Rodrigues mais de lado nessa janela, já que provavelmente não terá dinheiro para poder contratar o Brian Rodrigues. Comente aqui embaixo o que você está achando nessa situação, comente, curta, se inscreva. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.